Oh, e aí DJ LZ, da Pique Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Esse é o DJ LZ, vai matar só por dar praia E aí DJ LZ, vai matar só por dar praia E aí DJ LZ, vai matar só por dar praia E aí DJ LZ, vai matar só por dar praia E aí DJ LZ, vai matar só por dar praia E aí DJ LZ, vai matar só por dar praia Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo com você Não te deixo na mão, você não bate mais do que ele Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo com você Não te deixo na mão, você não bate mais do que ele Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo com você Não te deixo na mão, você não bate mais do que ele Eleu, 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 eu vou colocar no céu Eu não te deixo na mão, você não vai te ver se tu não tem E aí, DJ Elize, tá? Fica em marabrás Melhor ninguém faz, tá ligado? Esse é o DJ Elize, vai matar só putaria Tchau, tchau.